A paz do Senhor Jesus para todos vocês, no vídeo de hoje eu convido a cada um de vocês a tomar suas bíblias em suas mãos, porque eu quero deixar uma mensagem aqui da Palavra de Deus para vocês, que vocês vão encontrar em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 até 21, então beleza gente, vamos ver aqui a mensagem da Palavra de Deus para nós, que é muito importante a gente viver em vigilância, entendeu, e buscar Deus cada vez mais, entendeu, que é isso aí, entendeu, a gente tem que buscar nossa própria salvação, enquanto há, entendeu, enquanto há Palavra, entendeu, aí não sabe amanhã ou depois, entendeu, Jesus vai voltar dentro, a gente tem que ficar bem preparado e vigilante, então vamos então ler aí em Apocalipse capítulo 22, entendeu, versículo 6, tá bom, então beleza, então vamos lá então, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve aonde acontecer, eis que cedo vem, bem-aventurado aquele que guarda as minhas palavras dessa profecia neste livro, e eu, João, sou aquele que vir e ouvir estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar, e disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou, conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro, adora a Deus, e disse-me, não celes as palavras da profecia desse livro, porque que próximo está o tempo, quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda, e eis que cedo vem, e o meu garadão está comigo, e o meu garadão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas, mas ficarão de fora, os cães, e os feiticeiros, os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira, eu Jesus enviarei o meu anjo, para vos testificar estas coisas, nas igrejas, e sou a raiz e geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, e o Espírito e a esposa diz, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, vem, e quem quiser, tome de graças da água da vida, porque eu testifico a todo aquele que ouviu a palavra da profecia deste livro, que se alguém acrescentar estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro, e se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro, aquele que testifica estas coisas, diz, certamente cedo vem, amém, ora vem, diz o Senhor Jesus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós, amém. Bem, a mensagem é muito importante da palavra de Deus, aí diz, entendeu, que as pessoas têm que ser perseverante, entendeu, e, entendeu, manter, né, com toda a força, entendeu, seu entendimento, seu conhecimento, entendeu, que você busca cada vez mais a presença do Senhor Jesus.